Você sabia que eu nasci nessa rua? Aqui nessa calçada era o local onde eu jogava bolinha de júdia. Aqui eu batia tazo, porque a calçada já era de cima e de cima. 35 anos de quebrada. Nunca imaginei que ia ser conhecido mundialmente, desculpa, nacionalmente, que eu ia fazer um evento em uma academia e pessoas iam me reconhecer, pessoas iam se inspirar em mim. Hoje eu tenho alguns investimentos na quebrada e esse é um. Apresento pra vocês aí o nosso prédio que eu tô fazendo na minha rua. Serão seis casas, três e três, e dois galpões. Tá ficando pronto, não vejo a hora de parar de gastar nisso. É algo, vem cá pra você ver. Atualmente eu tô vivendo de giro. O que que é o giro? Tá entrando? Tô gastando. Mas vai chegar a hora que para do giro. E quando para o giro, se você não estiver preparado, tanto emocionalmente, financeiramente, com a base forte, você quebra. Por que que a maioria das pessoas quebram? Porque eles não têm muitas fontes de renda. Então eu quero ter uma fonte de renda chamada casa de aluguel. Eu quero ter 200 casas de aluguel. É uma fonte de renda. Não é que eu vou viver disso. A gente vai ter casinha de aluguel, vamos ter uma marca, vamos ter uma agência, vamos ter uma plataforma de conteúdo, vamos criar isso, vamos fazer sócio daquilo. No final da vida a gente tem 100 fontes de renda. Então isso é minha meta. E uma das fontes de renda é que eu quero ter meu aluguelzinho. Porque aqui é uma casa que eu quero vender, no mínimo, 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 para eu vender por um milhão isso aqui. Deve estar aqui. Apesar de ser na favela, é um prédio bom, que já tem 6 casas de aluguel e 2 galpões. Eu acho que no mínimo um milhão. Estava vendo os terrenos aí, cada terreno está 500 mil na quebrada. Imagina um terreno construído com casinha de aluguel para você entrar e já ganhar dinheiro. Então a gente está no giro. E fala, no giro, olha, você lá na ato, conselho para você, quando você estiver no giro, ganhando, tendo um dinheirinho, invista. Seja casa de aluguel, seja qualquer outra fonte de renda. Eu nunca investi em bolsa de valor, eu nunca investi em bitcoin, eu nunca investi em tesouro direto, em ouro, eu não manjo. A parada é que eu não manjo. Quando você não manja de algo, toma cuidado. Não faça algo que você acha que é. Tudo bom, pai? Tudo bom? Não faça algo que seu amigo está ganhando. Entenda o mercado. Minto para vocês. A primeira vez eu tinha 30 mil reais, que eu juntei para caralho. O auge da bolsa de valores. Joguei tudo lá. Queria dar uma de day trade. Não sabia nada, só comprava, vendia, comprava, vendia. Perdi tudo, falso. Da noite para o dia. Eu não manjo. Se você não manja algo, não invista. Tenha cuidado, entenda o mercado. Estude. Tenha paciência. Seu dinheirinho, você lutou para ter esse dinheirinho. Então, casinha de aluguel, eu vi, meu pai, fazendo. Eu vejo grandes empresários tendo uma fonte de renda chamada imobiliária. Então, eu estou construindo a minha fonte de renda futura. Vou estar dormindo. Opa, 100 mil reais. Da onde que está vendo esse 100 mil, pô? Casinha de aluguel. Não sei se para vocês, 10 mil reais é muito ou pouco, mas são 10 mil reais de algo que é meu. Aqui não está desvalorizando, pelo contrário. Terreno e chão nunca desvaloriza, velho. Nunca, nunca. Pelo menos no Brasil, nunca vai desvalorizar. Terreno e chão. Então, aqui, vamos ver como estão as casinhas aqui. A lixa está pronta, já botei para alugar. O legal é que ficou largo, né? Escada. Já está colocando piso, mano. Olha o porcelanato que a pessoa quer alugar aqui vai ter, ó. Olha isso aqui, filha. Mil reais, são dois quartos. Sala cozinha. Grande. Quem diria que esse terreno ia dar só aqui, velho. Eu vou deixar um trecho de como que era isso aqui antes. Primeiro aqui, ó. Tá zona, né? Tá zona, tá? Eu não vou alugar por menos de mil reais aqui, velho. Vou aqui. Viz da rua. Viz. 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 Aí tem quatro, né? Pessoal vai ter uma vista privilegiada, ó. É. Chega aí, pai, para gravar um vídeo aí, ó. O nosso pedreiro aí, ó. Deixa o trabalho aí, gente. Vem, pode, pai. Vale. Lembrando que ele trabalha por conta, tá? Trabalha porque quer. Já a galera, olha, está botando pedreiro, pô. E aí. Colocando o piso já, Fran. Isso aqui acho que vai igual foguete, hein? Pera aí. Colocando o portal. Então isso aqui é o meu investimento. Quero já começar a alugar. Atualmente eu não estou ganhando um real de aluguel. Mas é a nossa meta. A gente tem que alugar as casinhas aí e virar um ano com 10 mil na ponta. Opa! 10 mil? Caraca, velho. De onde que está vindo esses 10 mil? Eu sei que é pouco pelo que eu investi aqui, né, velho? Que foi mais de um milhão investido. Foi uma crise a gente investindo, sabe? Então isso aqui foi mais por... É... Isso não tem preço, tá? Que eu vou falar para vocês. Isso é mais para ego pessoal, mano. Não é ego, mas Sabe quando você se sente bem? Puta, comprei uma casa que era... Fez infância minha, derrubei a casa e estou construindo, mano. Isso aqui é ego pessoal, mano. Isso não tem preço, velho. E a pessoa vai morar na frente da minha casa. Olha aqui, ó. O dinheiro está vindo tudo aqui, cara. Não tem nada no banco. Se alguém vier investigar, o que o Toguro tem no banco? Tem um chiclete. Um monte de desenho animado. Um chiclete, um clips. Mas eu penso lá na frente. Estou construindo a minha história. Estou pensando em deixar essa loja aqui só para mim, velho. Deixar um... Só para mim não alugar, às vezes, salão de festa. É um salão de festa aqui, hein. Olha. 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 Olha os moleques tirando o peito. Olha o vizinho lá. Viu esses moleques crescendo, ó. Hoje eles estão aí, ó. Queria ter uma laje quando era criança. Hoje eu tenho uma laje. Ó, tenho. Uma. Todas as minhas casas têm laje. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis lajes. Seis casas na rua, velho. Hoje eu vou quando você vence uma luta, velho. E você vê a torcida te aplaudindo? Eu venci, rapaz. Quero mais. Você que está junto, fideliza, acompanha. Estou indo para Las Vegas. Mas a gente vai gravar o pedreiro falando como é que está a obra. Atualização de obra para vocês. Você que gosta de obra, deixa o like e fideliza nós.